Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Não posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de enterrar Tudo é na loucura, amatéu o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde O meio do parabola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que emocionante é uma partida de futebol E é uma partida de futebol O meio do parabola eu vejo o mundo O Bordoneiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O ciclo avante mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Um para o Atlético Lástico terminado no final É uma partida de futebol 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.